Excelente. Eu já queria aproveitar e fazer um contraponto e puxar essa tanta pergunta da Jéssica quanto essa última pergunta que eu fiz agora. Porque a gente tem um estudo nesse sentido, né? Em 2017, a Associação Brasileira de Jurimetria, a pedido do Supremo Tribunal Federal, ela analisou o registro digital de ocorrências, o RDO, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo pelo período de 2015 a 2017. E nesse estudo, dentre outras conclusões, ele confirmou que há a utilização discricionária por parte de agências de segurança pública ostensiva, os PMs, de critérios objetivos para classificar portos de tráfego. Um critério objetivo, extra legal, obviamente, né? Então, bem como essa prática, todos esses critérios, essa política de flagrante, ela é institucionalizada informalmente e gera impactos distintos a depender do perfil social. Pode ser regional, pode ser socioeconômico ou mesmo étnico. Normalmente étnico. Então, eu queria entender como é que você enxerga especificamente essa política de flagrante do porte de drogas, que foi confirmada pela ABJ. Olha, não, você tocou, assim, num tema que eu acho que é... Quem discute política pública e política de segurança é uma delas, falar de polícia é uma delas. Meu, em primeiro lugar, a gente tinha que ter o conceito básico de governança, ver, julgar e agir. O que se faz no Brasil é política de segurança pública, o argumento de autoridade, ideológico, qualquer outra coisa, mas sem nenhum laço empírico. É porque eu acho que é assim. O Brasil está tão dividido, aliás, o mundo está, etc., mas o Brasil está tão dividido politicamente. Vimos isso, estamos vivendo isso na política sanitária de vacinação, de combate ao coronavírus, etc., em que os radicalismos estão pautando políticas públicas. Quando a gente fala muito em terceira via, não é uma terceira via só política. Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas não constroem mais gestão pública, governança com base em pesquisa de campo, com suporte empírico. Não, é tudo argumento de autoridade. E você mencionou aí jurimetria, que é estatística aplicada ao direito. Acho que isto é uma coisa... Assim, primeiro a gente tinha que mudar a mentalidade e capacitar o operador do direito para trabalhar dessa forma. Então, assim, eu vou responder essa sua em relação ao tráfico, mas eu quero pegar um gancho em cima de dados jurimétricos, para também complementar a primeira pergunta da Jéssica. Vou dar três hipóteses. No Brasil, muita gente que gosta de dizer assim, o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Se você acha que isto é uma verdade, então você tem que acreditar no presidente da república quando ele diz que o Brasil é o quarto que mais vacinou. Vocês estão entendendo onde está a sacada aqui ou não? Eu não posso falar de estatística quantitativa e absoluta sem levar em consideração a população. Eu vejo que a gente vacinou muito pouco e ainda continua morrendo muita gente, porque eu tenho que tomar número de vacinados pela população. taxa de encarceramento é número de pessoas presas por total de população. Veja, a gente não precisa ser maniqueísta e falar assim, ao invés de terceiro lugar, a gente está em 36º no mundo, a gente prende pouco e prende mal. Eu não estou dizendo que a condição da cadeia é boa, eu não estou dizendo nada disso. Mas, você não precisa vir com um argumento falacioso estatístico para querer impor uma pauta de abrir todo o cárcere e todo mundo fica na rua. A verdade nos cura, eu acho que a gente tem que fazer desse jeito. Segundo dado, muita gente gosta de dizer, quando discute o excesso policial, olha, o bandido foi morto em tal circunstância, etc., mas ninguém fala do policial, olha quantos policiais morreram esse ano. Eu estou dando um dado jurimétrico para vocês, foi objeto, inclusive, de um artigo publicado pelo ex-ouvidor da Polícia Civil de São Paulo, grande profissional e professor, e ele publicou, ele fez uma pesquisa com a data base 2017, mostrando, olhando com lupa, as causas de morte dos policiais em 2017. Sabe qual é o primeiro motivo de morte? Suicídio. 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 Suicídio.